O grande milagre de Hanukkah, como a gente sabe, foi que os Hashmonaim encontraram no Beit HaMikdash uma latinha de óleo que estava pura. Os gregos entraram no Beit HaMikdash e purificaram todos os óleos e quando entraram os Hashmonaim, eles encontraram Pach Shemen, uma latinha de azeite, que eles acenderam a menorar com isso e durou os oito dias e foi um grande milagre. Se a gente olhar no Tanakh, tem pelo menos mais duas histórias que estão ligadas com Pach Shemen. A primeira é quando Jacob vino, ele fugiu do Iessal, do seu irmão e aí ele teve um sonho, ele sonhou com uma escada que estava na terra, aqui na terra, a base dela mas o topo dessa escada estava lá no Shamaim e ele viu os anjos subindo e descendo. Quando ele acordou, diz a Torah do Shá, que ele viu que Hashem estava com ele, que Hashem havia prometido que ele ia acompanhá-lo. Então ele pegou uma pedra, que ele tinha colocado a cabeça dele em cima dessa pedra e a Torah fala, vai Itzok Shemen al-Roshah. E ele jogou azeite nessa pedra e ele prometeu que quando ele voltasse da casa do Laval, seu futuro sogro, ele ia usar dessa pedra aqui para fazer um monumento. E realmente quando ele estava voltando, aconteceu um episódio de Pachat Vaislar que ele estava atravessando um vale junto com a sua família, estava colocando todos os filhos, as esposas de um lado de um vale. E a Torah fala, vai evater Yaakov levador, vai haver kish imó. E aí Yaakov vino, ficou sozinho, vai haver kish imó. E veio um anjo, que era o anjo do Esav para poder lutar contra Yaakov. Nossos sábios falam, o que ele foi fazer do outro lado? Ele esqueceu Pachim Kitanim. Está escrito natural, vai evater Yaakov levador, al-tikre levador, ela lekadou. Ele voltou para poder pegar uma latinha de óleo que ele havia esquecido daquele lado. E quando ele ficou sozinho para pegar aquela lata de azeite, veio o sar, veio o anjo do Esav, que o Esav representava o mal, e lutou contra Yaakov. Yaakov venceu essa guerra. Diz o Midrash, assim está escrito também no livro Dorosh Dorosh, do Dorosh David, que ele traz o Maharshal, muito ridush, que ele fala Aquela latinha de óleo que ele havia esquecido, Yaakov vino, disse o Dorosh David, que ele queria levar com ele para aquela pedra que ele tinha escolhido, que essa é a pedra que ele ia fazer um monumento, ele queria jogar óleo, azeite naquela pedra para poder fazer um monumento, para agradecer a Shem que ele voltou em paz da casa do Laval. Então a gente encontra mais um conceito aqui, de uma lata de azeite que ela foi usada quando combateu Yaakov, o Saroshel Esav. Quando Yaakov vino venceu a guerra contra o manjo de Esav, ele pegou uma latinha de azeite que ele havia esquecido, e ele voltou para pegar uma lata de azeite, que com essa lata ele queria fazer um monumento para agradecer a Shem. Então a gente está vendo aqui a Messirut Nefesh, a entrega que teve Yaakov vino. Ele falou, eu esqueci uma latinha de azeite, que com ela eu quero agradecer a Shem, fazer um monumento. E no que ele voltou para pegar essa latinha de azeite, ele encontrou o Saroshel Esav e ele lutou contra ele. No Melachim Bet, tem uma história que tinha uma mulher que ela era esposa de Ovadiah. Ovadiah era um profeta, que naquela época tinha uma mulher ruim chamada Izevel, que ela queria matar todos os profetas de Amisrael. E esse Ovadiah, ele escondeu cem profetas e ele dava pão e água para eles. Ovadiah, ele se colocou em risco e ele protegeu cem profetas. Uma hora acabou o dinheiro, ele teve que pegar dinheiro emprestado. Quando ele faleceu, veio o cobrador para a esposa do Ovadiah e falou, eu quero o meu dinheiro, senão eu vou pegar teus dois filhos como escravo. Ela correu para ele e falou, o meu marido morreu e você sabe quanto ele era temente a Shem. E agora veio aqui o cobrador, ele quer pegar meus dois filhos como escravo e eu não tenho como pagar. Elixá falou, o que você tem na sua casa? Ela falou, eu tenho um pouquinho de azeite. Ovadiah, pegue emprestado das suas vizinhas, de todo mundo que está do lado, potes e você vai pegar um pouquinho de azeite que você tem, vai jogar nesses potes e vai acontecer um milagre, que um pouquinho aqui de azeite, ele for jogando em vários e vários e vários potes, até que uma hora acabou, ela já não tinha mais nenhum cli para poder colocar o azeite. E assim, o profeta Elixá falou, depois desse milagre, que ele pegou um pouquinho de azeite e ela foi jogando em todos os kadim que ela tinha, em todos os jarros que ela tinha, agora vende esse azeite e você vai ter muito dinheiro. Então a gente está vendo uma história parecida também de Hanukkah, que a gente viu que o profeta Elixá deu uma brachá, que um pouquinho de azeite que tinha a esposa do Ovadiah, ela colocou em várias e várias garrafas e vários potes de azeite para poder vender. O que que tem em comum entre o azeite que Jacob Avino foi pegar, e lá ele lutou contra o Isav, o que a esposa de Ovadiah, ela também aconteceu um milagre com ela, que ela teve mais azeite para colocar e o parxêmen de Hanukkah. E também a gente sabe que sobrou um pouquinho de azeite de Hanukkah, que com um pouquinho que deu, deu para durar oito dias. O que que tem em comum esses três azeites? De Jacob Avino, de Elixá, que ele deu uma bracháia do azeite de Hanukkah. Esse livro do Dorás David, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala que aqui a gente está vendo três lutas do bem contra o mal. Jacob Avino, ele lutou contra Saro Shelesav, e naquele momento o Saro Shelesav falou como você chama, falou Jacob, agora você chama Israel, que Sarita Meloim, você brigou, entre aspas, com Hashem. Quer dizer, é um nome estranho. Nós somos chamados de Israel, por quê? Porque a gente brigou com Hashem, a gente venceu. O que que significa brigar com Hashem? É um nome estranho. A gente é chamado de um povo que briga com Deus. Na verdade é o seguinte, nós temos um contato diretamente com Hashem. E a gente tem condições, através da nossa filar, de mudar um decreto. É como se Hashem decretou uma coisa, e a gente implora para que ele cancele esse decreto. Hashem fala, não. A gente implora mais uma vez, a gente implora, e Hashem fala, ok, vocês venceram, e eu vou mudar o decreto. A gente que via rola, entre aspas, a gente venceu Hashem. Esse é o poder do Yehudi, de conseguir mudar o Magzera, conseguir mudar o decreto ruim, através da tefilá. E é isso que o Shemem, ele representa. Lutar contra essa vara, lutar contra o mal. E a gente venceu. Aqui a gente vê também no profeta, que a mesma coisa, o Wadiah, ele lutou contra o mal de uma mulher chamada Izebel, que ela queria acabar, rasvejando com a Nevoa e a Misrael. E depois a gente vê a mesma coisa que com o Hanukkah, que lá, os gregos, eles queriam purificar, eles queriam usar somente o raciocínio e a beleza física, e não acreditarem no espiritual, na alma, do que realmente a gente vai aqui para o mundo, para a gente poder melhorar espiritualmente. Então, um pouquinho de azeite, que ele afasta muito a escuridão, um pouquinho de luz afasta a escuridão, é quando prevalece o bem contra o mal. Se é Esav, que ele queria acabar, Harila, fisicamente com a Misrael, se é Izebel, que ela queria acabar com o nosso contato com Deus, através dos profetas, e se são os gregos que queriam acabar com toda a nossa filosofia de vida, todo o nosso meio de vida, nosso modo de vida, que ele está ligado com as coisas espirituais. Daqui a gente aprende, que um pouquinho de azeite, um pouquinho de luz, ele afasta o mal. Ele afasta Esav, nossos inimigos físicos, ele afasta também Izebel, que era um inimigo que não quer que a gente tenha contato com Hashem, e ele também afasta a linha dos gregos, que eles acreditavam apenas no corpo, não acreditam na alma, não acreditam em Olamabá. que esse azeite desse ano nos dê força para que que esse azeite, essa luz de Chanukah nos dê força para que a gente consiga estar mais próximo de Hashem, que a gente consiga ter contato com Hashem, e assim, a gente vai poder logo logo ascender a menorá a noventa amigdás, bem-herá bem-ameno. Amém. Conta a Rabaharon Levi, palestrante de Arahim, em Eretz Israel, que numa de suas viagens para Estados Unidos, ele tinha um motorista yehudi, israelense, mas ele afastado da religião, que levava daqui para lá, para uma palestra, para outra, para um hotel de final de semana, onde transmitiam conceitos de Torá para pessoas afastadas, etc. Em uma das viagens, este motorista chega para o Rav e diz o seguinte, eu nunca pedi nada de você e eu preciso de um favor. Eu não sou religioso, porém, eu tinha umas linhas vermelhas que não passam, que não ultrapassam. Que não se passam, não se ultrapassam. E eu quero que meus filhos casem com Yehudim e meus netos sejam judeus. E o Rav pergunta aqui, Inu, que tem a ver com isso. E meu filho está namorando uma menina no judia. E eu quero que você vá e fale com ele. o Rav disse para ele, olha, qualquer advogado, por mais grande que seja, não entra e não assume um caso nem por dinheiro nem por muito dinheiro quando ele sabe que o caso está perdido. o caso está perdido. O que eu posso fazer? Contra o amor não tem nada. e o pai disse, eu não pedi para você ter sucesso e convencerlo. Eu pedi para você ir falar com ele. Faça a sua parte. Pode fazer esse favor para mim? Pregunta a este motorista ou não? O Rav disse, posso. E assim ele foi lá quando ele abre as áreas onde estava o menino, o jovem, o jovem já ataca ele e diz, eu sei para que você veio e eu sei também quem te mandou, mas eu estou aqui porque eu quero que você fale uma coisa que é superior e mais forte que o amor. E se você encontrar alguma coisa que é mais forte que o amor, eu posso te ouvir. Se você não tem alguma coisa que é mais forte que o amor, então pode ir embora. O Rav olhou para ele, eu estou encurtando para não me prolongar, diz para ele o seguinte, eu vou continuar seu raciocínio. não existe mais que o amor. Amor encurta distâncias, o amor junta ideologias diferentes, o amor quebra as barreiras inclusive da língua e dos intelectos diferentes e dos caráteres das pessoas. mais, diz o Rav. Você vai concordar comigo que tem diferentes níveis de amor. Não é a mesma coisa um amor entre homem e mulher do que os pais em relação a seus filhos. Uma mãe, se tem que salvar do incêndio um filho ou seu marido, o que ela vai fazer primeiro? Vai salvar o filho. Então, você concorda comigo? Eu concordo com você. Não tem mais forte que o amor. Mas dentro do amor também existem níveis. O amor de pai em relação ao filho é mais forte que homem e mulher. E continua o Rav falando. na Hungria, véspera do Holocausto, tinha um Rav chamado Rav Zvi Hirsch Maislich. E no verão de 1944, eles são levados, todos os judíos da Hungria foram sendo levados para Auschwitz, para os campos de concentração. E o Rav já percebeu em seguida quando chegaram lá qual era o destino de todos. E ele fez uma promessa. E disse para Hashem assim, se você, Hashem, me salvar deste inferno, eu vou me esforçar e reunir todas as responsas dos Rabanim da Hungria e fazer disto um livro. E o Rav se salvou e cumpriu sua promessa no ano 1956. Ele mandou imprimir um livro chamado Shud Mecaché Hashem. Nos Estados Unidos foi impresso, mas o que nos interessa é o que está escrito na introdução do livro. E na introdução do livro, o Rav cita as perguntas que as pessoas tinham durante o holocausto lá no campo de concentração. E quando você pensar e dizer, olha, mas que pergunta pode ter? Se pode fazer Hiluxabat? Se tem que vestir firim? Se pode comer tarefa? Isso não é pergunta. Claro que pode, pois a Torá permite transgredi-la, não permite, obriga a transgredi-la para a pessoa não morrer. Então, quatrocentas crianças vésperas para serem executadas no segundo dia da Rosh Hashanah. E colocaram guardas em volta e os guardas eram Yudim. Os guardas eram Yudim, mas não podia faltar uma criança. Se faltasse uma criança, eles iam morrer no lugar. muitos pais, conta o Rav, foram, sobornaram os guardas de Yudim para devolverem as crianças e esses guardas pegavam outras crianças no lugar, pois com alemães não tem erro na contagem. 100 mil e quatrocentos e mil e quatrocentos. E conta o Rav, chegou um Yudim simples para mim e perguntou o seguinte, Rav, eu quero perguntar uma alha de Maase. Meu filho, o único que sobrou está lá dentro. E eu tenho como sobornar o guarda para tirar meu filho, mas eu sei também que se eu vou salvar meu filho, eles vão pegar outro filho, Yudim. E minha pergunta é permitido fazer isso pela Torá ou não? Paramos na pergunta. quem com sua capacidade de normal, com esse amor que um pai tem em relação ao filho, vai perguntar para quem? Só há fato de lhe perguntar. Quem você vai perguntar? Vai, salva seu filho, você tem condições. e para quem você vai perguntar? Para um Raham? Para um Rav? E o que ele está fazendo? O que ele fez na vida anterior? Só estudou a Torá. Esta Torá que hoje, cadê a Shem? Está no meio do campo de concentração? Rippon eu não tenho livros. Esta é uma pergunta que quando existiu o Sanedrín em Jerusalém em Diné de Fashot, como eu vou te responder essa pergunta? de repente o Raham solta, perdão, esta pessoa que eu vou perguntar para o Raham e diz para ele, olha nos olhos sérios, de seu silêncio eu entendo que é proibido. Pois se seria permitido você irá falar mutar. É permitido. E se você, Sr. Raham, não fala mutar, que é que é proibido? Quer dizer que é proibido? eu não vou salvar meu filho. E diz o Raham que este homem passou o dia inteiro rezando para Shem que dê forças para ele para conseguir vencer esse instinto normal que cada pai tem em relação com seu filho e não salvá-lo pois a o Raham proíbe. De trocar um por outro. E conclui o Raham dizendo que suas cinzas sejam como as cinzas de Itzhak cabina que também que também a que da Itzhak em Rosh Shorah. E o Raham disse para este jovem você está vendo que você concordou comigo que não existe um amor mais forte que pai em relação aos filhos e aqui os pais fecham seus ouvidos e não salvan seu filho por causa de uma coisa que é maior a isso. Então pelo menos antes de você dar esse passo ao lado antes de você se assimilar e deixar desistir para o povo de Israel vá e questiona o assunto que provocou este eu disse um episódio de Zorão para ele de muitos e muitos e muitos que tem na história um episódio recente de 80 anos atrás mas tem muitos na história e que provoca Israel se apega a Torá de tal jeito que na escada de valores é mais que todo e qualquer coisa inclusive de amor a razão para esses filhos meus caros amigos nem sempre Am Israel esteve somer Torá e Mitzó na sua maioria em muitas oportunidades como infelizmente nós temos hoje a maioria de Am Israel não respeita Torá e Mitzó ainda porém vem a festa de Hanukkah e nos ensina que também lá na época em Hanukkah não é o momento agora explicar o porquê os gregos conseguiram convencer a muitos mitiavnim muitos de Am Israel eram herenistas muitos eu não sei quanto era porcentagem não está escrito quanta porcentagem se era a maioria ou não mas eram muitos e queriam já estavam se assimilando com os gregos vem o milagre de Hanukkah e nos ensina que tem este puñado de Maccabim este puñado de pessoas que são fiéis a Kadosh Baruj antes de qualquer circunstância não importa a circunstância os decretos que tem eles estão grudados com a Kadosh Baruj grudados com a Torá não importa que falam deles não importa o que os outros acham eles sabem que estão no caminho certo e eles vão prevalecer pois dos helenistas não sobrou ninguém pode ser que foi mudando o nome com o tempo mas daqueles iudim que entregaram a sua vida em honra a Kadosh Baruj e eles lutaram e fizeram hoje comemoramos o milagre de Hanukkah então nos dias de Hanukkah a gente tem que refletir sobre esse ponto porque esse apego a Torá e Mitzvot tão forte mesmo depois de tantos anos de diáspora Feliz Hanukkah a todos Festa de Hanukkah O Talmud nos pergunta Mai Hanukkah Que que é Hanukkah O comentarista Arash no Talmud explica sobre que milagre foi fixado a festa de Hanukkah E o Talmud relata que quando teve a guerra e os judeus venceram a grega a guerra com os gregos e eles reconquistaram o templo e aí só tinha azeite um pote para acender para um dia e o milagre foi como que é conhecido que de um dia foi para oito dias que isso era o tempo que demorava para produzir novo óleo e isso foi um milagre de oito dias interessante que o Talmud conta como que teve uma guerra e vencemos a guerra e aí reinauguraram o templo que isso que é Hanukkah que vem da linguagem de Rinur de educar reeducaram o templo só que a pergunta é porque não tem ênfase sobre isso que a gente venceu a guerra porque isso também era um milagre como que a gente cita na Reza na Amidá tem o trecho de bimei matetial alanesim então lá a gente fala que eram poucos contra muitos fracos contra fortes então isso é um milagre mas o Talmud não faz disto uma ênfase tanto assim que também a palavra Hanukkah que são cinco letras uma das ideias que tem Hanukkah é dividindo a palavra em duas Hanu descansaram Rafei Rafei é o vigésimo quinto dia que é o primeiro dia de Hanukkah o vigésimo quinto dia de Kislev quer dizer a guerra terminou no dia 24 e aí eles descansaram no dia 25 mas tudo ênfase é mais no acendimento dos oito dias de Hanukkah da vela ou do azeite e porque não tanto a guerra e a explicação é que também isso está no nome como no Brasil eles chamam isso a festa das luzes tinha dois assuntos em Hanukkah tinha a guerra que era física e vencemos mas depois tem a ideia do pote de azeite tinha muitos potes lá mas todos estavam impuros até que acharam um que estava carimbado que estava selado que sabiam que isso é puro então aqui tinha uma guerra contra a pureza do povo judeu que isso aliás também se explica que a diferença entre as duas festas rabínicas que tem Hanukkah e Purim Purim é mais um vencimento físico e material queriam destruir eliminar executar todos os judeus em um dia só e foi vená porque o transformaram e por isso que Purim a gente festeja realmente com uma refeição porque é uma festa física também um grande ênfase nisto mas em Hanukkah o principal é realmente isto que achamos um pote de azeite puro que isso mostra que aqui está certo que teve uma guerra e vencemos é forte e a gente menciona isso na reza mas o que é mais conhecido que as pessoas celebram é realmente o acendimento do pote de azeite que isso vem para lembrar que Deus nos trouxe a pureza deixou a pureza no povo judeu e isso também a gente enfatiza na reza no trecho que a gente fala que os goyim queriam eles queriam que a gente esqueça que isso é a Torah de Deus eles queriam eles queriam que a gente transgride a vontade de Deus mas qual os decretos a gente sabe que tem nas categorias de mitzvot três tipos tem aquelas que são racionais que entendemos que até se Deus nós não ia ordenar íamos aprender dos animais não roubar não matar respeitar os pais coisas que a lógica diz depois tem aquelas mitzvot que são testemunhas por exemplo não faz sentido mas depois que nós explicam que já que quando a gente saiu do Egito a gente comeu esse pão então hoje a gente testemunha e a gente come também amazá depois tem a mesma coisa em Shabbat que não faz sentido descansar no sétimo dia mas quando nós explicam que quando Deus criou o mundo ele criou em seis dias e descansou no sétimo então a gente cumprindo o Shabbat a gente testemunha mas depois tem aquele terceiro tipo de mitzvot que é dogmas decreto a vaca vermelha isso que Deus ordenou não tem nenhuma lógica e nós cumprimos e qual que era a guerra espiritual que eles tinham contra nós não está escrito que eles queriam que a gente esquece da Torá eles concordavam pode estudar Torá mas esqueça que isso é Torá de Deus Torá Terra a mesma coisa quer cumprir as mitzvot que faz sentido faz mas aquelas dogmas isso eles queriam tirar da gente que isso é a beleza do povo judaico que claro é um povo do livro a gente estuda mas a gente também está ligado com o infinito com Deus a Torá é muito importante de estudar mas também é importante de saber que essa Torá é Torá divina e a mesma coisa o cumprimento das mitzvot fazer isso porque mesmo que eu entendo eu vou fazer na hora da H quando eu faço eu faço porque isso é a vontade divina e a guerra deles era uma guerra espiritual em Chaneca eles queriam que a gente não tenha essa pureza essa santidade na Torá e isso é a festa de Chaneca e por isso que a gente festeja acendendo o pote de azeite relembrando que achamos um pote que Deus deixou por um milagre um pote puro porque na verdade está escrito que se não iam encontrar se só tem impuros como se fala se não tem jeito poderiam acender com impuro porque não tem outra maneira mas Deus queria mostrar que não o principal é focar na pureza na santidade e isso é a beleza do judaísmo que isso é a festa de Chaneca demonstrando que a pureza e a santidade isso se encontra até hoje por isso que estamos aqui até hoje se lembrando a festa de Chaneca 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 Shalom a todos estamos antes da festa de Chaneca sabemos que aconteceu dois milagres importantes em Chaneca primeiro milagre é o fato que os Maccabinos Hashmonaim conseguiram vencer o império grego um exército tão grande como os gregos eles pouca gente conseguiram na guerra é verdade a gente menciona isso na Tefilá Bimema Titia o Ben Yochanan Alanissim Valapurcan a gente menciona a vitória na guerra e de outro lado temos o milagre das velas que quando os Maccabinos voltaram para o Betamigdash não acharam um pote que era puro somente um potezinho que tinha suficiente azeite para acender uma vela um dia é verdade no final acabou durar oito dias por isso que a gente acende as velas de Chanukah verdade a gente precisa analisar qual é o milagre maior o milagre da guerra ou milagre das velas o milagre da guerra vamos imaginar vamos imaginar se os Maccabinos não iam ganhar ia ser um desastre os gregos iam acabar com todo o judaísmo ia ser uma coisa uma catástrofe então esse milagre a gente precisava divulgar para fora precisava ser o milagre principal na festa da Chanukah mas no final acabou de ser o milagre das velas que é verdade o milagre é importante mas mesmo se não tinha suficiente azeite para acender oito dias depois disso poderiam achar trazer azeite para acender as velas da menorá em Betamigdash não ia acontecer uma coisa tão grave como ia acontecer se os Maccabim não iam vencer na guerra verdade a gente menciona isso como a gente falou na Tefilah no Mercado Amazôn mas por que a gente não divulga isso para fora então para entender isso vamos ver tem uma pergunta famosa do Beti Yussef do Rav Yussef Karo a gente sabe que o milagre foi somente sete dias porque tinha suficiente azeite para o primeiro dia então durou para oito dias no final milagre só ficou sete dias tem várias explicações o que aconteceu por que oito dias por causa que o fato que eles acharam o pote a gente está se lembrando disso tem uma explicação que eles colocaram um oitavo cada vela um oitavo do azeite cada vela é vela e aí ficou o milagre todos os dias então tem várias explicações uma das explicações do milagre era que verdade o milagre não era no azeite o milagre foi no fogo o que quer dizer o fogo a chama não consumiu o azeite como a gente viu isso no arbusto quando cheira bem ele viu um arbusto que estava assim com fogo mas o fogo não queimava o arbusto exatamente o que aconteceu o azeite ficou lá todos os dias aconteceu um milagre que o fogo não queimava o azeite então de acordo disso que o milagre foi no fogo então dá para entender porque hoje em dia a gente faz as velas de Hanukkah não somente com azeite de oliva a gente faz com outros tipos de vela porque verdade era o milagre no fogo e não no combustível então por isso dá para fazer com outras coisas mas vamos analisar mais profundo os gregos o ponto deles era assim de falar que o corpo é o mais importante eles desenvolveram todo o conceito do esporte do corpo da força do corpo isso que os gregos estavam acreditando Yavan vem do Yefet Yefet é o filho de Noach quer dizer beleza o corpo tudo que tem a ver com o corpo é isso que é o mais importante a Neshama a alma não é importante o que é importante é o corpo o povo de Israel eles acreditavam a gente acredita ainda a Baruch Hashem que a Neshama é isso o principal não é o corpo a Neshama vem antes do corpo e fica depois do corpo então o principal é a Neshama a alma da pessoa então vamos ver agora qual era o milagre que a chama o fogo não precisava do azeite do Shemen a chama representa o espiritual ela vai para cima ela não vai para baixo o Shemen é a parte material que vem da palavra Shuman gordura é a parte dos desejos a parte do corpo é isso que vai para baixo então dentro de uma vela tem a parte material e tem a parte espiritual no milagre de Hanukkah a chama o fogo não precisava do combustível quer dizer que ele consegue iluminar mesmo sem ter o azeite sem ter o combustível isso mostra que a chama que representa a alma ela é mais importante que o corpo ela não precisa do corpo e a prova é que ela é antes do corpo e depois do corpo então o principal mesmo que temos um corpo todo nosso objetivo é nossa vida é de pegar nosso corpo e dedicar isso para os mitzvot para a Torah que isso é o alimento da nossa alma é isso que quando a gente divulga o milagre a gente precisa divulgar o milagre das velas num milagre da guerra por quê? porque se a gente ia divulgar o milagre da guerra a gente ia falar olha os macabins eles venceram eles conseguiram pessoas iam falar os macabins são monstros os macabins tem um monte de músculos você ia dar para uma criança desenhar macabins ia te desenhar macabins assim com músculos e um gregos assim sem músculos fracos se a gente ia fazer isso a gente ia perder tudo porque de novo o que interessa a gente é o corpo os músculos a gente não pode divulgar isso para fora porque se a gente vai divulgar isso para fora a gente vai divulgar que os gregos que venceram a ideia dos gregos a ideia que o corpo é mais importante e venceu a gente não pode divulgar isso para fora verdade é um grande milagre por isso a gente agradece na tefilá a gente agradece no mercado amazônio mas divulgar para fora e divulgar o espírito do ame divulgar as velas vocês estão vendo lá as velas na janela isso lembra para a gente que tinha um momento lá no Betamigdash que o fogo conseguia iluminar mesmo sem o azeite quer dizer que a Neshama poderia iluminar mesmo sem no corpo quer dizer é o mais importante e a Neshama ele não é o corpo a alma é mais importante que é o corpo é isso que a gente precisa dedicar todo o nosso corpo para quê? para o objetivo da alma que ela fica depois que o corpo acaba é isso que a gente está divulgando em Hanukkah o vencimento da ideia do povo de Israel que a Neshama é o principal conta no holocausto tinha um dos campos de concentração um rabino que esse rabino mesmo todo o sofrimento que estava passando estava muito feliz ele sorria sempre para as pessoas e os nazistas estão vendo isso ficava assim muito difícil para eles mas eles pensaram como a gente pode quebrar essa felicidade essa alegria desse rabino então fazia ele mais sofrer mais sofrer mas ainda com sorriso esse rabino ficava com sorriso um dia o comandante do campo ele foi até o rabino começou a bater nele a pisar nele de uma maneira muito cruel muito mas depois que tirou toda a força que ele tinha e está olhando o rabino o rabino ainda está sorrindo ele ainda está alegre aí de novo se esforçou tanto até que acabou as forças dele de bater o rabino ele olha o rabino e fala mas que você está tanto alegre eu te bati assim e tem um monte de sangue que você está alegre porque você está sorrindo aí o rabino responde para ele estou muito feliz que eu não sou do seu lado de que você está batendo as pessoas eu prefiro de ser do lado de receber as batidas que do lado que está batendo os outros é isso o rabino falou para ele uma coisa muito forte que a alma os valores que a gente tem é muito mais importante que o nosso corpo é isso que a gente precisa entender que isso que acompanhou o ame Israel todas as situações que eram bem difíceis acompanhou isso que a gente tem um objetivo depois desse mundo é isso que é o principal e se a gente sabe disso dentro de nós a gente sabe iluminar nossa alma que está dentro do nosso corpo a gente sabe exatamente quais são os valores exatamente colocar nosso corpo como ajudar para cumprir para chegar para nossos objetivos espirituais aí que a gente vai conseguir também iluminar lá para fora a gente vai conseguir iluminar tudo todo mundo vai saber disso que nossos princípios são mais iluminar nossa alma nossa alma é a coisa que é mais importante nossa vida nossos valores são as coisas que a gente sempre vai seguir qualquer situação que a gente vai ter Hag Hanukkah Samer Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico a festa de Hanukkah também conhecida como a festa das luzes a festa dos milagres a verdade é que a gente lembra de dois grandes milagres que aconteceram para o povo judeu na época da invasão dos gregos a época do nosso segundo templo sagrado primeiro grande milagre obviamente foi a vitória na guerra imagina vem um grupo de pessoas que nunca teve treinamento militar um grupo pequeno de pessoas e vem lutar contra o maior império da época os gregos eles são conhecidos até hoje pelas suas táticas militares como eles armavam os exércitos e como eles caminhavam para as batalhas e esse grupo pequeno esse grupo sem nenhum treinamento conseguiu vencer após a verdade não foram cinco minutos não foi um dia mas mesmo assim no final das contas a gente venceu conseguimos liberar o nosso Beit HaMikdash conseguimos voltar o nosso serviço que a gente fazia para Deus então isso foi um milagre gigantesco e o segundo milagre quando a gente conseguiu finalmente expulsar os gregos retomar os serviços do nosso Beit HaMikdash não tinha agora mais óleo para acender a menorá então infelizmente eles queriam voltar imediatamente a fazer o serviço para Deus mas o óleo que a gente precisava para menorá ia levar oito dias para ser fabricado e eles estavam muito tristes então aconteceu o segundo milagre eles encontraram um pote de óleo intacto isso por si só já é um grande milagre porque os gregos eles tinham intenção de acabar com toda espiritualidade do Beit HaMikdash do nosso templo eles não querem destruir o templo uma construção bonita eles gostam das artes eles gostam da arquitetura mas eles não querem espiritualidade então intencionalmente eles impurificaram todos os óleos abriram os óleos e não sobrou nenhum óleo intacto mas um milagre encontraram um único pote que seria suficiente pra acender a nossa menorá por um dia e aconteceu mais um milagre esse óleo que ia durar um só dia durou por oito dias até que foi produzido um novo óleo um novo azeite pra continuar o serviço do acendimento da menorá a pergunta é qual dos dois milagres é mais importante qual é o maior milagre dos dois será que tem um mais importante outro menos importante é interessante a gente perceber que aparentemente tem uma contradição das nossas fontes judaicas sobre os dois milagres se a gente pegar por exemplo no Talmud no tratado de Shabbat tá escrito que uma ênfase muito grande justamente na vitória no milagre do óleo mas se a gente olhar o Alan Nissim a parte da nossa reza que a gente acrescenta durante os oito dias de Hanukkah ao contrário a ênfase é dada na vitória militar de poucos contra muitos de pessoas impuras contra os puros então qual dos dois é mais importante tem uma aparente contradição nas nossas fontes fala pra gente o Rav Hein Friedlander Zeher Tzadik Livraha que quando a gente olha um milagre a gente tem que olhar pra dois aspectos dele um aspecto é o quanto esse milagre ele realmente é importante então por exemplo um milagre que salva a vida de uma pessoa eu tenho conhecido da época da Yeshiva que ele estava num processo de tshuva de começar a se aproximar do judaísmo e ele foi saltar de paraquedas obviamente não é recomendado a gente colocar a nossa vida em risco por nenhum tipo de prazer mas ele ainda estava afastado do judaísmo ele foi pular de paraquedas a pessoa que pulou na frente dele era o primeiro salto que ele estava dando a pessoa que pulou na frente dele meio que se desesperou na hora do salto os instrutores estavam todos de olho nessa pessoa que pulou antes dele esqueceram de instruir ele direito paraquedas dele bateu numa árvore fechou e ele ia morrer era uma queda muito alta de 30 metros mais ou menos e ele fala que quando ele sentiu ele estava chegando no chão ele sentiu que o paraquedas inflou de novo como se Deus tivesse soprado ele fala certeza que foi um milagre ele mesmo assim acabou quebrando a perna teve um choque muito forte mas ele se salvou um milagre então quer dizer se a gente olhar a importância o quanto esse milagre é necessário isso é um aspecto do milagre e tem um outro aspecto aqui do milagre o quanto esse milagre ele quebra a natureza quanto mais esse milagre ele é aberto ele mostra o controle de Deus sobre tudo que acontece no mundo maior o impacto que vai ter no coração das pessoas então fala pra gente o Rafaim Friedlander que se a gente olhar os dois milagres os dois são importantes cada um num aspecto diferente o milagre da batalha ele era muito importante porque é um milagre vital o povo judeu está em perigo de ser exterminado toda a espiritualidade judaica começou a ter helenização de judeus judeus que começaram a participar de todas as ideias dos gregos das idolatrias se afastaram completamente da Torah e das mitzvot o povo judeu estava em risco de extinção esse milagre é muito necessário o milagre da guerra mas não é um milagre aberto a gente pega por exemplo a guerra do Vietnã contra os Estados Unidos é completamente improvável que um país tão pequeno com poucas armas possa bater de frente com o maior império do mundo os Estados Unidos militarmente falando é uma vantagem muito grande e mesmo assim através de guerrilhas o Vietnã acabou ganhando óbvio que aqui a vitória do povo judeu não era só difícil é de acordo com as leis da natureza era impossível um grupo tão pequeno de pessoas conseguir vencer um exército tão bem treinado mas dá pra falar que foram táticas também que usaram guerrilhas o milagre não foi um milagre assim tão aberto o milagre do óleo milagre do azeite a gente é o contrário por quê? porque é um milagre entre aspas completamente desnecessário olha os gregos já tinham dominado o povo judeu já tinham transformado o nosso templo sagrado num centro cultural já tinham colocado idolatrias lá dentro já tinham cancelado todos os serviços pra Deus que a gente fazia já há muito tempo não tem o ascendimento diário da menorá não tem os corbanotos sacrifícios então se ficasse mais sete dias não tem problema nenhum não ia mudar nada na vida de ninguém mas Deus fez esse milagre é um milagre entre aspas desnecessário que por um lado ele mostra o amor de Deus olha Deus faz até um milagre desnecessário mas por outro lado foi um milagre incrível como assim? tem óleo pra um único dia e durou oito dias isso quebrou completamente as leis da natureza aqui não dá pra explicar não, não deve ter uma explicação científica aqui quebrou completamente não tem explicação nenhuma óleo pra um dia não tem explicação científica que esse óleo durou oito dias isso aqui é um milagre aberto então olha que incrível a gente teve dois milagres na época de Hanukkah um milagre mostrando pra gente que o milagre ele não pode ser às vezes tão necessário mas demonstra o poder de Deus por outro lado às vezes o milagre ele é extremamente necessário mas ele é mais oculto existem vários tipos de milagre tudo isso serve pra lembrar pra gente que tudo é um milagre de Deus se a gente parar no momento do acendimento da Hanukkah e assim a gente fala na nossa frase quando a gente logo após o acendimento que essas velas são pra gente contemplar elas a gente não pode ter nenhum outro proveito a não ser parar pra refletir olhar pra aquele fogo que tá queimando por isso que uma das opiniões de acordo com a Laha com a lei judaica a forma mais bonita mais caprichada de cumprir a mitzvah é com o azeite como era feito lá no Beit HaMikdash nosso templo sagrado o acendimento da Menorah pra lembrar esse milagre incrível que aconteceu a gente ficar contemplando e a gente chegar à seguinte conclusão tudo é um grande milagre de Deus se a gente olhar pro nosso corpo funcionamento perfeito se a gente olhar pra uma semente que ela é jogada no chão ela apodrece uma semente pequena e ela se transforma numa árvore que produz milhares de frutas se a gente olhar pra harmonia do universo uau como tudo funciona de uma maneira incrível se a gente olhar o nascimento de um bebê tudo isso é um grande milagre tudo é um milagre de Deus Hanukkah é o momento pra gente lembrar que tudo é um milagre de Deus tem uma história incrível que aconteceu na época da Shoah na época do Holocausto é interessante que tem justamente na época de Hanukkah muitos milagres são contados que aconteceram dentro dos campos de concentração então com o Rav Shraga Shmuel Zeher Sadik Livraha mais conhecido como Tachaber Rav ele estava no campo de concentração no ano de 1944 começou a chegar o mês de Kislev e ele está preocupado está chegando a festa de Hanukkah eu preciso conseguir algum azeite pra acender a Hanukkah mas peraí pra quê? pra trazer esperança pras pessoas pra trazer vida porque muitas pessoas morriam de tristeza muitas pessoas infelizmente desistiam de viver e ele falou eu preciso acender essa Hanukkah eu preciso trazer vida pras pessoas aqui então ele ficou procurando todos os dias pensando quebrando a cabeça mal e mal comida eles têm da onde ele vai conseguir azeite pra acender a Hanukkah ele estava um dia no campo de concentração todos os dias ele rezava Hashem por favor faz um novo milagre de Hanukkah e ele ficava esperando como que Deus vai fazer esse milagre onde ele está andando no campo de concentração ele cai num buraco e ele percebe que tem alguma coisa estranha a terra desse buraco parece que ela está mais fofa ela está meio solta ele começa a mexer dentro do buraco ele percebe que tem alguma coisa lá dentro ele tira um pote de azeite não pode ser o milagre de Hanukkah acontecendo de novo em 1944 no meio do holocausto está acontecendo o milagre de Hanukkah tem mais um pacote lá dentro ele abre oito copinhos tem pavios de algodão o que está acontecendo um milagre aberto no meio de campo de concentração mas ele fica com medo de mexer talvez alguém guardou aqui deve ter dono eu vou deixar aqui eu não vou mexer ele cobriu de novo com um pouquinho de terra e ele falou na véspera de Hanukkah eu vou voltar aqui vou ver se ainda está pode ser Deus nos livre de alguém que faleceu de alguém que já foi embora na véspera se ninguém tiver pegado daqui eu vou pegar para acender a Hanukkah na véspera ele voltou ainda estava lá o óleo estavam lá os copinhos ele pegou e ele fez o acendimento quando ele contou para as pessoas o grande milagre as pessoas perguntaram de onde saiu esse óleo e os copinhos ele falou um novo milagre de Hanukkah aconteceu na nossa vida e aí ele começou a ver o sorriso no rosto das pessoas as lágrimas um pouquinho de alegria um pouquinho de luz no meio do inferno aqui na terra ele sentiu quanto ele conseguiu dar de vida para aquelas pessoas que estavam no campo de concentração depois de algum tempo Baruch Hashem em 1945 o campo de concentração que ele estava em Bergl Belsen foi liberado pelos aliados e ele conseguiu voltar para a Hungria e Baruch Hashem conseguiu reestabelecer a comunidade dele e continuou a vida dele alguns anos depois ele viajou para os Estados Unidos e ele foi conversar com o Sat Merebe o Rav Yoel Taitelbaun Zechr Tzadik Livraha e conversa vai conversa vem ele começa a contar do grande milagre que aconteceu no campo de concentração e o Sat Merebe fala para ele olha você sabe que eu também eu estive no mesmo campo de concentração eu fui libertado um ano antes de você chegar lá e eu vou te contar uma coisa incrível quem escondeu isso lá dentro fui eu eu tinha conseguido no ano que eu estava lá na véspera de Hanukkah eu tinha conseguido subornar um guarda eu tinha levado algumas poucas coisas lá para o campo de concentração e eu usei para subornar um guarda e conseguir que ele me trouxesse o azeite e os copinhos e o pavios e os pavios e olha que incrível eu tinha guardado naquele buraco e eu fui libertado alguns dias antes de Hanukkah e até hoje eu estava muito triste de achar que todo aquele meu esforço foi em vão eu queria tanto que aquela Hanukkah ela fosse acesa para iluminar um pouco a vida dos judeus e o Rav Shraga Shmuel falou pode ficar tranquilo a sua Hanukkah ela acendeu o coração dos judeus de novo eu vi no olhar de cada um em cada sorriso em cada lágrima como aquela Hanukkah aquelas velas acesas conseguiram acender o coração de cada Yehudi de cada judeu que estava no campo de concentração essa é a ideia de Hanukkah a gente perceber a mão de Deus em tudo que acontece não só esperar aqueles milagres abertos tem milagres acontecendo o tempo inteiro tem milagres salvando a nossa vida tem milagres dando vida para a gente o nosso corpo o funcionamento perfeito do nosso corpo toda a nossa vitalidade tudo isso é um grande milagre não é só para Hanukkah a gente para em Hanukkah para pensar para levar essa mensagem para o ano inteiro a mensagem da gente entender que não existe acaso não existe forças da natureza existe a mão de Deus por trás de tudo que acontece que a gente possa levar para o nosso ano inteiro esse aprendizado que a gente possa iluminar os nossos corações e os corações de todos os judeus em volta Hanukkah uma das funções do fogo é iluminar só que afinal o que é luz na Torá a gente explica que luz é sabedoria luz significa churma se a gente pesquisar no Google sabedoria saber nas fotos do Google vai aparecer aquela lâmpada assim que ilumina então a luz o iluminar está conectado com saber com sabedoria é interessante também que na Europa existia um movimento iluminista assim que foi um movimento que modernizou as coisas racionalizou as coisas então a gente vê como também na Europa usaram a palavra luz sim no movimento iluminista que queria acelerar a razão a sabedoria o conhecimento interessante então que em Hanukkah como a gente é iluminado pela Hanukkah e a luz sim ela ilumina sim o fogo ele ilumina a gente tem que refletir um pouco sobre a sabedoria sobre o conhecimento e eu acho que um dos maiores desafios da nossa geração é saber nosso propósito de vida saber nossa missão nosso objetivo quem sou eu o que sou eu e o que é minha vida o que eu estou fazendo aqui o que todos nós estamos fazendo aqui então vale a pena aproveitar Hanukkah com as luzes da Hanukkah a gente pensar refletir um pouco sobre nosso propósito de vida é interessante também que a mitzvah de acender a Hanukkah é no finalzinho do dia quase começando a noite em outras palavras as luzes de Hanukkah elas vêm para iluminar a nossa noite os momentos escuros os momentos desafiadores é interessante também que mais ou menos 250 anos depois da história de Hanukkah que ocorreu na época do segundo templo segundo Betamigdash 250 anos depois mais ou menos veio o império romano e destruiu o segundo Betamigdash e a gente foi para uma diáspora bem longa sim bem bem longa e é interessante que o templo foi destruído a Menorah sim na qual ocorreu o milagre de Hanukkah no templo ela não está com a gente agora nesse momento sim porque a gente está sem o Betamigdash sem o templo mas é interessante que até hoje na casa de cada Yehudi Yehudi de cada família e família tem a Hanukkiah acesa nessa festa maravilhosa em outras palavras o milagre de Hanukkah as luzes da Hanukkiah acompanham a gente nos iluminando nos trazendo sabedoria conhecimento propósito até os dias de hoje uma mensagem também interessante é entender que a Torá ela não é mais uma sabedoria a Torá não é mais uma cultura como os gregos com todo respeito tentaram fazer no começo os gregos eles chegaram com muito respeito muita admiração pelo povo de Israel falando para a gente praticamente vocês são filósofos sim só que a gente não é filósofo a gente ama Israel a gente tem Torá a Torá sem dúvida é uma sabedoria mas não é uma qualquer sabedoria que o ser humano inventou que o ser humano pensou e refletiu e sim a palavra de Hashem a palavra de Deus que ele revelou para a gente no Monte Sinai a gente viu Deus falando com a gente então com todo respeito aos gregos que eles vieram com muito respeito com muita admiração para a gente só que a resposta que eles deu para eles em Hanukkah é que a gente não é uma filosofia a gente não é uma cultura a gente é uma sabedoria mas é uma sabedoria que vem de Deus uma sabedoria que vem de Hashem Hanukkah Sameach para todos o que vem de Deus 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 o que vem de Deus